Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque os craques da Copa vão invadir o PKXD. Os craques da Copa? Como assim, UpiBoy? É, Jaqueline, aqueles jogadores famosos que são muito bons de bola de vários países, eles vão invadir aqui o PKXD, Jaqueline. Caramba, UpiBoy, gostei de saber. Ai, meu Deus do céu, tô curiosa então pra conhecê-los. Vai ser uma baita de uma brincadeira, Jaqueline, um desafio. A gente gosta muito de desafio, não é isso? Isso mesmo. Então, Jaqueline, eu bolei um desafio bem legal. A gente já fez uma vez esse desafio de adivinhação com creators, também já fez com administradores e hoje vai ser com jogador de futebol. Ah, que legal. Ai, UpiBoy, eu adoro essa brincadeira. É, Jaqueline, fica ligada porque quem perder vai ter castigo, hein? Pronto, começo. UpiBoy, toda vez que tem castigo eu perco, menino. Então se concentra, Jaqueline, pra ver se você consegue mandar bem dessa vez que aí quem paga o castigo sou eu. Tá bom, UpiBoy, eu vou fazer de tudo pra ser a campeã. É, Jaqueline, agora faz o seguinte, ó. Pensa aí num jogador de futebol que é bem craque, mas não me fala ainda, tá bom? Hum... Tá, tá bom, já sei. Agora você vai lá no vestiário e se veste dele. E aí daqui a pouco você volta aqui e eu vou ter que adivinhar. Tá bom, tá bom. Espera aí, UpiBoy, lá vou eu. Vai lá, Jaqueline, vai lá. E, galera, eu vou mostrar a tela da Jaqueline pra vocês poderem acompanhar aí qual vai ser o craque que ela vai escolher. E daqui a pouco eu volto pra tentar adivinhar. Prontinho, galerinha. Já tô aqui preparada e vou começar a fazer o meu jogador. E ele é o Messi da Argentina. Como ele é clarinho, o tom de pele é igual o meu. Agora eu tenho que ter que, ó, comprar a camisa da Argentina. Deixa eu ver um cabelo legal pro Messi. Hum... Deixa eu ver. Ele tem um topetinho, né, gente? Vou colocar um topete nele também. Pera aí. Aqui, achei, ó. Esse daqui... Ai, meu Deus, mas com o meu rostinho ficou engraçado. Eu tinha que trocar o rosto. Pera, como é que é a cara que eu vou botar pro Messi? Ele tá usando uma barbinha, assim, meio russinha. Então eu vou colocar essa barbinha pra ele. Essa aqui. Ai, meu Deus do céu, tá ficando muito engraçado. Agora eu vou colocar um short. O short da Argentina é preto, então eu tenho que colocar um shortinho preto também. Acho que nessa atualização até tem um. Hum... Esse aqui, ó. Acho que ficou bom, hein, gente? O que vocês estão achando? Escreve aí nos comentários. Ele não usa fone. Ele não usa luva. E também não usa asa, né? Então falta agora colocar um sapatinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Um sapatinho preto. Eu acho que já foi. Esse é o Messi. Caramba, Jaqueline. Você tá demorando muito. Não tá pronta ainda, não? Tô indo, Upi Boy. Já tô prontinha. Então vem, Jaqueline. Vem que eu tô curioso que eu quero já fazer meu primeiro ponto. Ai, eu tô presa aqui. Pera aí, Upi Boy. Opa, cheguei. Aproveita aí que a porta abriu e você tá... Essa camisa é do quê? É do Uruguai, Jaqueline? Que Uruguai? O quê, Upi Boy? Fala sério que você não conhece essa camisa. Ah, não. Agora que eu tô vendo a bandeirinha. É da Argentina. Pera aí, Jaqueline. Eu conheço muito bem a seleção da Argentina. É, se você escolheu um craque de bola com essa barbinha. Ah, Jaqueline, tá com esse topetinho aí, assim, cabelinho bem empinado. Eu acho que eu já sei quem é. Eu fiz molinho, né, Upi Boy? Tá muito bem caracterizado. Diz aí, ó. É, realmente ficou um bom trabalho, Jaqueline. Mas eu quero saber se eu vou acertar. Ah, e a galera aí de casa, será que já sabe? Sabe, Upi Boy? Claro que sabe. Eu contei pra eles. Ah, você já contou, Jaqueline? Então, na próxima, você não conta que eu quero ver se eles são bons de adivinhação, hein? Ó, Jaqueline, o meu palpite é que esse daí é o Messi. Isso mesmo, Upi Boy. É o Lionel Messi. Uhul, Jaqueline, eu já consegui fazer meu primeiro ponto. Já larguei na frente. Tô muito bem nessa copa. É, tô vendo, Upi Boy, tô vendo. Agora quero ver se eu vou acertar a sua caracterização. É, faz o seguinte, Jaqueline, você volta a ser a Jaqueline normal. E agora quem vai se vestir sou eu, tá bom? Tudo bem. Ó, já tô chegando aqui e a porta tá fechada, Jaqueline. Vou ter que esperar. Aconteceu comigo também. Ó, Jaqueline, eu tô chegando no vestiário, mas ó... Ô, Jaqueline, não fica espiando aí não, hein? Pode deixar, Upi Boy, eu jogo limpo. Então, beleza, Jaqueline. Eu já vou entrar aqui no armário e eu já escolhi qual que eu vou fazer. Agora você chega pra lá que eu vou falar com a galera. Tudo bem. Pessoal, é o seguinte, ó. O que eu escolhi é um jogador do Brasil. Eu acho que a Jaqueline vai acertar, mas esse jogador é muito bom e eu quero jogar com ele. Então, o tom de pele dele é esse daqui. E agora deixa eu ver aqui um rosto bem legal pra eu colocar pra ele, pra ficar bem parecido. E eu acho que tava aqui pro final. Agora já passou e eu não tô encontrando, meu Deus do céu. Onde é que tá o rosto dele? Ah, galera, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Achei. Vou colocar esse rosto aqui que parece bastante. Porque esse jogador, ele tá sempre sorrindo, ele é muito alegre. Aí agora o cabelo. Deixa eu dar uma olhada aqui qual cabelo que eu vou colocar. E vocês já vão colocando aí o palpite de vocês. Quero ver se vocês vão acertar aí qual jogador que eu tô fazendo. A dica boa é que ele é do Brasil, né? E aí fica bem mais fácil. Bom, já botei a camisa. Agora eu preciso botar aqui, ó, um short. E se tiver um meião também, vai ficar bem mais legal aqui. Eu acho que eu vou colocar aquela roupa que a Gossip Girl usa. O tom do azul não é tão perfeito, mas ele tem um meião branco com listra amarela que é igualzinho da seleção brasileira. Eita, acho que eu já... Aqui, achei, achei. Encontrei esse daqui. E a chuteira, eu acho que eu vou deixar esse aí mesmo. Que é esse meu tênisinho que tem detalhe amarelo e combina com a seleção brasileira. Então, prontinho aqui, ó, já tô arrumado. Vamos lá pra ver se a Jaqueline vai descobrir. E aí, galera, eu quero que vocês me digam aqui, ó, quem é esse jogador e se eu fiquei bem caracterizado. Jaqueline, já tô pronto. Olha só, Up Boy! Ih, ó, gostei da camisa, hein? É, Jaqueline, essa camisa aqui é braba, é a canarinho. Pois é, Up Boy, caramba. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu dar uma voltinha aqui. Hum, ah, Up Boy, eu sei quem é. Esse tá fácil, Jaqueline, eu dei colher de chá pra você. Tá, sim, porque assim, quando você veio com a camisa do Brasil, eu achei que pudesse ser o Neymar, mas aí eu vi que o cabelinho não é exatamente como o do Neymar, e aí me deu uma dica. Então fala aí, Jaqueline, quem você acha que é? É o Vini Júnior, não é, Up Boy? É isso mesmo, Jaqueline, você acertou, caramba, então tá um a um. Epa, ponta pra Jaqueline. Será que a galerinha lá de casa acertou, Jaqueline? Ah, eu tenho certeza, Up Boy tá muito bom. Então vamos fazer o seguinte, Jaqueline, vamos agora pra segunda rodada, só que antes da gente começar a segunda rodada, eu quero pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, Jaqueline, porque o like ajuda demais a divulgar nosso vídeo aqui no YouTube, Jaqueline, não custa nada, é só um botãozinho, né? É isso mesmo, galerinha, aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy, que tá trazendo conteúdos assim, ó, super divertidos da Copa do Mundo. É, Jaqueline, então todo mundo deixa o like, se inscreve no meu canal e vai lá no seu também, afinal de contas é o Vinícius Júnior que tá pedindo, né, Jaqueline? É verdade, galerinha. Então vai lá, Jaqueline, segunda rodada, pode ir, enquanto isso eu vou virando Up Boy aqui, Tô indo. Eu vou ficar te esperando, assim que você estiver pronto, você me avisa, tá bom? Tudo bem. Prontinho, galerinha, agora chegou a minha vez de fazer um jogador, mas eu não vou revelar pra vocês, eu quero saber quem é que vai descobrir primeiro e colocar aí nos comentários super rápido qual é o jogador que eu tô fazendo. Primeiro eu tô tirando aqui os meus acessórios, porque os jogadores de futebol não usam os acessórios. Agora, galera, deixa eu ver aqui uma chuteira super bonitinha, porque esse jogador, ele é vaidoso, então tem que ser uma chuteira bonita pra ele. Hum, deixa eu ver, talvez essa aqui fique boa? Acho que sim. Agora, deixa eu ver aqui uma bermuda. Ai, eu acho que a bermuda já vai ajudar bastante vocês pela cor, mas eu vou deixar a camisa pro final. Deixa eu ver aqui a bermuda. Hum, eu nem sei se eu tenho. É, tem essa aqui que é verde, mas eu tô achando que tá ficando muito claro, não deu certo. Ah, esse aqui, olha, bem melhor, bem melhor, Jaqueline. Pera aí, agora deixa eu caracterizar o roxinho e o cabelo desse jogador. Eu quero esse aqui porque ele é todo marrentinho. E o cabelo? Hum, eu tô falando que ele é vaidoso, tem que ser um cabelo bem estiloso pra ele, ó. Eu vou colocar esse cabelo aqui. Então só tá faltando a camisa e agora é a hora que vocês vão acertar. Cadê a camisa desse jogador que eu gosto tanto? Achei! Pronto, já tá completinho. Quero ver quem é que vai acertar. Pronto, Up Boy, já tô chegando. Vem, Jaqueline, que eu tô curioso que eu quero acertar pra fazer mais um ponto. E aí, Up Boy, ficou bom ou não ficou? Mas Jaqueline, você tá cantando a música aí do negócio da transmissão do Brasil, mas essa camisa aí não é do Brasil. É de Portugal. Ah, é transmissão de Copa, Up Boy. Tá bom, poxa. Ó, Jaqueline, eu tô dando uma olhada nesse personagem aí, ó. Ele é camisa 10. Então deixa eu pensar quem é camisa 10 de Portugal. Deixa eu ver, Jaqueline. Será que você botou camisa 10 de Portugal mesmo? Não, Up Boy, eu só coloquei a camisa de Portugal. Eu já sei quem é, Jaqueline. Isso aí tá muito fácil. Poxa vida, imagina, galeria, se ele se confunde por conta do número da camisa e ele erra. É, essa chuteira branca, eu sei que ele gosta muito de chuteira branca, camisa de Portugal, essa roupa aí e esse cabelinho e essa cara de marrento. Eu sei bem quem é, o Cristiano Ronaldo. Exatamente, Up Boy, é o CR7. E o P, Jaqueline, eu já tô com dois pontos e você tá só com um. Eu acho que eu vou ganhar esse desafio, hein. É, calma, Up Boy, você ainda não fez o segundo. Não, eu sei, Jaqueline, eu tô só achando. É porque esse segundo que eu vou fazer é bem difícil, eu acho que você vai errar. Ah, não, Up Boy, colabora, eu tô escolhendo aqui só o jogador maneiro. E será que a galerinha lá tá acertando, Jaqueline? É uma boa pergunta, né? Boa pergunta, galerinha, escreva aí nos comentários. Tá, tá, tá bom, Jaqueline, eu vou lá fazer mais um próximo aqui, que eu já tô com uma ideia muito legal e eu acho que a galera não vai acertar e você também acha que vai errar, Jaqueline. Hum, vamos ver, Up Boy. É, Jaqueline, vamos ver e eu quero ver que eu quero ganhar esse desafio, e eu quero ver você passando vergonha. Bom, galera, aproveitar que a Jaqueline não tá vendo e vou explicar pra vocês, ó. Eu vou botar esse tom de pele aqui, que eu acho que se encaixa melhor nesse jogador que eu quero fazer. E aí, deixa eu ver aqui, eu já vou botar logo a camisa que eu já vou dando pista, ó. A camisa é essa daqui, galera. Vocês sabem muito bem que país é esse, né? Agora eu tenho que trocar o rosto, que esse jogador tem um olho assim mais apertadinho, eu acho que eu vou botar essa cara aqui que vai ficar bem legal. Agora vamos dar uma olhada aqui no cabelo. É um cabelo bem raspadinho. Deixa eu ver se eu acho algum aqui parecido no PK. Aqui, galera, eu vou botar esse cabelo aqui que eu acho que vai ficar beleza. Deixa eu aproveitar logo pra tirar essa asa aqui, que esse jogador não usa asa. E aí eu tenho que agora achar um short. Pera aí, deixa eu vir aqui na parte de calça. Esse short. Eu acho que nessa atualização nova vieram alguns shorts legais, talvez sirva algum pra esse personagem que eu tô colocando aqui, pra esse jogador. Deixa eu ver, tem esse daqui, mas essa meia preta não tá... Vou botar esse aqui, ó. Esse aqui fica bem legal. E agora só tá faltando uma chuteira, né? Chuteira pode ser vários tipos. Eu acho que eu vou colocar essa daqui que é uma chuteira mais padrão, ó. E aí ficou bem caracterizado. Bora lá pra ver se a Jaqueline vai acertar. Só que antes eu vou ter que comprar essa camisa que é duas mil moedas. Prontinho, galera. Eu tô curioso pra saber se alguém aí de casa vai acertar esse jogador aqui, ó. Ele tá bem fácil pra saber pelo menos o país, né? Porque essa bandeirinha aqui é bem conhecida. Jaqueline, já tô pronto. Hum, deixa eu ver, Up Boy. Pera aí, fica quietinho, Up Boy. Fica quieto, menino. Se eu não me... Up Boy, você tá zoeira? Eu tô me escondendo, Jaqueline. Eu não consigo ver nem a seleção, Up Boy. Tá, tá bom, Jaqueline. Agora eu tô aqui de frente, ó. Pode olhar direitinho. E aí, quem que eu sou? Deixa eu ver. Ah, é da França. É isso aí, Jaqueline. Da França, da Sertã. Tá indo bem. É, pera aí. Ah, Up Boy. Tá lembrando um jogador... Eu não lembro se ele tá nessa Copa, mas assim, é o jogador da França que eu conheço. Qual é, Jaqueline? É o Thierry Henry. De que nada, Jaqueline. Você é velha mesmo, hein, Jaqueline. Você aí já jogou várias Copas atrás. Não é um Henry então, Up Boy? Claro que não, Jaqueline. Esse aqui é um outro muito mais famoso. Ai, Up Boy, então me lasque aí, porque eu não sei. Você não sabe, Jaqueline. Então você vai perder ponto. Ah, não, Up Boy. Dá uma colher de chá. Jaqueline, você perdeu. Esse aqui, ó, é o Mbappé. Ele joga lá no Paris Saint-Germain. É francês. Putz, grila. Mbappé, eu esqueci dele. Ele é amigo do Neymar. Quer dizer, ele não é muito amigo do Neymar, não, Jaqueline. Eles brigam um pouco lá no PSG. Mas ele joga lá junto com o Neymar e com o Messi. Pois é, ia falar isso. Pelo menos eles jogam juntos. É isso aí, Jaqueline. Então você perdeu. Eu ganhei, então eu tô com dois a um. Você quer fazer a minha última rodada agora pra ver se você consegue se recuperar? Vou tentar, né, Up Boy? Então vai lá, Jaqueline. Tenta fazer o mais difícil, porque você tá fazendo os muito fáceis. Tá bom, Up Boy. Dessa vez eu vou caprichar. Você vai ver. Caramba, a Jaqueline tá demorando tanto. Vou até tomar um picolé aqui, ó. Aproveitar no meu camarote aqui no meu estádio. Ô, Jaqueline, falta muito aí, Jaqueline. Não, não, não. Então eu tô acabando, Up Boy. Então vem logo, Jaqueline. Pronto, tô chegando. Já tava na hora. Eu vou até comer esse picolézinho aqui e vou aí pra ver. Peraí, Jaqueline, que jogador é esse aí que você botou? Ué, Up Boy? Você não conhece, não? Ó, eu tô vendo que a camisa é da Inglaterra, Jaqueline. E ele tem esse cabelinho aí, ó. Todo repartidinho aí, lourinho. Tem barba também. Os jogadores da Inglaterra eu não conheço direito, Jaqueline. Tô achando que eu vou acabar errando esse jogador aí que você botou, hein? É, Up Boy. Assim, eu tava aqui fazendo aqui uma pesquisa, sabe? E aí, assim, o que que eu fiz? É... Poxa, a Inglaterra, Up Boy, é um país tão tradicional, é a origem do futebol. Como é que você não sabe? É, a Inglaterra já foi até campeã do mundo, né, Jaqueline? Mas eu não tô conhecendo muito bem a seleção da Inglaterra atualmente. Então, esse daí eu não vou saber, Jaqueline. Mas eu tô impressionado de você ter pensado nesse jogador, hein? É, então, Up Boy, pra tu eu tenho jeito. Eita, Jaqueline, tá fazendo alguma coisa aí. Mas vai, revela aí. Eu quero ver se alguém aí de casa acertou. O pessoal deve ter deixado nos comentários. Fala aí pra mim qual é. Então, Up Boy, é o Kane. É o Kane, Jaqueline? É o Henry Kane, Up Boy. Ah, o Henry Kane, Jaqueline, é verdade. Você conhece esse jogador, Jaqueline? Eu conheço, Up Boy, conheço tudo da Inglaterra. Ah, Jaqueline, você tá me trolando aí, Jaqueline. Que negócio é esse? Ó, Up Boy, você acertou? Não, você errou, então é ponto pra mim. É por isso que você demorou tanto, Jaqueline. Você foi pesquisar os jogadores aí pra poder fazer um bem difícil. Mas você vai ver que a minha próxima rodada vai ser bem difícil também. Ai, meu Deus do céu, galerinha, eu vou me lascar. É, se prepara, Jaqueline. Até pensei um aqui muito maneiro que eu acho que você não vai acertar. E aí, eu vou conseguir fazer 2x1. Na verdade, tá 2x1 agora, né? Você tem a chance de empatar. Mas se você errar, eu fico 2x1 e ganho. Tá bom, Up Boy. Então, bora lá, Jaqueline. Para de olhar aqui pra mim que eu vou preparar o meu personagem agora. Galerinha, esse aqui vai ser um desafio até pra vocês. Porque eu acho que ele é bem difícil. Mas antes de eu começar a fazer ele, eu tenho que fazer um negócio aqui. Caramba, esse aqui eu tinha até me esquecido. Eu vou aproveitar esse outfit aqui. Porque tem um item aqui que eu não tenho no armário. Eu tenho no outfit. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse tom de pele bem clarinho. Porque ele também tem tom de pele bem clarinho. Agora, vamos fazer aqui a camisa, galera. A camisa que eu vou colocar é bem difícil. Não sei se a galera vai saber. É essa camisa aqui. E aí, quem sabe qual é esse país? Já vai colocando aí nos comentários. Agora, o cabelo que eu vou colocar, ele normalmente bota um cabelo bem empinado. Assim, com um topete bem grande. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse cabelo aqui vai ficar perfeito. A calça já tá certa. E agora só tá faltando mudar aqui, na verdade, a chuteira, né? Vamos ver uma chuteira bem legal aqui pra colocar pra ele. Acho que eu vou colocar essa aqui, ó. Que combina com esse uniforme. E aí, galera? Alguém sabe quem é esse jogador? Já coloca aí nos comentários. Eu tô duvidando que a Jaqueline vai acertar. Bora lá. Eu já tô pronto, Jaqueline. Já botei aqui meu uniforme. E esse aqui eu tenho certeza que você não vai conseguir acertar, Jaqueline. Cadê você, Upboy? Que é... Ué? Upboy? Já cheguei, Jaqueline. E aí? Quem é esse jogador aqui? Ele é bem famoso, hein? Upboy? Mas você... Não, você pegou pesado. Deixa eu ver aqui a bandeirinha. Polônia? Upboy, como é que eu vou saber jogador da Polônia, menino? Bom, pelo menos você já acertou o país, né, Jaqueline? Polônia. Esse daí é uma boa dica. E agora? Qual jogador que é? Ele é bem famoso, Jaqueline. É, Upboy de geografia eu entendo agora, meu Deus do céu. Jogador famoso da Polônia. Upboy é... É isso o nome dele? É o quê, Jaqueline? Não entendi nada. É, mas Polônia deve ser alguma coisa assim... Nada disso, Jaqueline. Isso eu não tava olhando. Tem que falar o nome certo. Ó, eu vou te dar uma dica. Ele começou a carreira jogando na Alemanha, Jaqueline. Hum... Ah... Hum... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele, gente? É diferente daquele time lá do Borussia, não é isso? É, Jaqueline, como é que você sabe que ele jogava no Borussia? É porque você falou da Alemanha. Alemanha ou é Bayer ou é Borussia, né? É, ele jogou depois no Bayer também, mas ele começou no Borussia. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem é ele, quem é ele? Ai, o Upboy, eu não sei o nome. Então, quer dizer que eu vou ganhar, Jaqueline, posso revelar pra galera? Ai, meu Deus, tá bom, Upboy, me lasquei. É o Lewandowski, Jaqueline. Você perdeu e eu ganhei de 2 a 1. Fui o campeão do desafio. Eu falei, eu não vou colocar o Loviski. Ah, caramba. Ah, Jaqueline, alguma coisa Loviski não vale, né? Pois é, galerinha, eu vou ter que passar vergonha. É, Jaqueline, sabe como é que vai ser a vergonha? Hum? Você vai ter que se vestir de um jogador que eu vou escolher e você vai ter que mudar o seu nome de verdade. Vai decidir ser Jaqueline e vai virar esse jogador. E aí eu vou tirar uma foto. Ai, Upboy, eu vou gastar minhas gemas. Ai, Jaqueline, faz parte da nossa trollagem, né? A gente combinou e quem ganhou fui eu, então você vai ter que pagar. Tá bom, Upboy, tá bom. Ó, Jaqueline, sabe o primeiro jogador que eu fiz aqui do Brasil? Era o Vini Júnior, eu quero que você vire o Vini Júnior e aí depois você muda o nome pra Vinícius Júnior, tá bom? Tá bom, Upboy, deixa eu ver se eu consigo virar ele. Olha que maneiro, galera, eu tô aqui do lado do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, boa sorte lá na Copa, hein? Deixa de ser palhaça, Upboy, você sabe que sou eu. Ô, Jaqueline, eu vou bater uma foto, inclusive o placar lá já tá mostrando, ó, que foi dois a um pra mim, hein? É verdade, galerinha, me lasquei. Ó, Jaqueline, prepara aí uma pose bem legal. Você caiu um pouquinho mais pra trás, Jaqueline, você tá muito perto. Tá bom, Upboy, calminha, deixa eu ver aqui uma coisa super legal pra entrar na foto. É, tem que fazer alguma coisa especial, Jaqueline. Ah, que legal, Jaqueline, faz uma embaixadinha aí, ó. Tudo bem. Não, calma aí, Jaqueline, tem que pegar o placar, chega um pouco mais pro meio da foto. Isso, Jaqueline, tá ótimo. Ai, caraca, essa foto tá muito maneira. Pera, Jaqueline, vou bater, ó. Não, calma aí, Jaqueline, você tava com a bola no chão, calma. Ó, vou pegar com a bola no alto e... Ah, Jaqueline, você baixou o pé. Levanta o pé, Jaqueline. Upboy, você é muito ruim de tirar foto. Aí, Jaqueline, essa agora ficou perfeita. Inclusive, eu vou marcar aqui o Vinícius Júnior pra ele poder ser notificado, Jaqueline. Upboy! E peraí, tem que botar também uma cara aqui sorrindo, né? Porque foi muito maneira essa foto. Inclusive, Jaqueline, a galera que acompanha aqui o meu perfil na Uni consegue ver todas essas fotos antes da gente publicar o vídeo, não é isso? Exatamente, galerinha. Segue o Upboy, hashtag 000 e fique por dentro antes do vídeo entrar no ar. Isso aí, Jaqueline, já tô deixando o like e a galera também vai entrar lá ou pra me seguir. Eu já tô com 205 mil inscritos, eu quero bater 210 mil, Jaqueline. Isso aí, galerinha. E aproveita e me segue também, hein? É, galera, pode seguir também a Jaqueline ou o Vinícius Júnior também, né, Jaqueline? Não, Upboy, eu vou mudar meu nome. Então é isso, seus pecax doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Upboy e tchau, tchau. Um grande abraço do Upboy e tchau.